Música Fundação Educacional de Botuporanga 50 anos, faça parte dessa história. Unifev, inscrições abertas para o vestibular de medicina. A excelência está em nosso DNA. Faça sua inscrição. Fundação Educacional de Botuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 9 de maio, e a nova pista da Avenida Horácio dos Santos está liberada. Obra que é reclamação antiga dos moradores da Zona Norte, enfim, chega na etapa da conclusão. No TVU Jornal 2ª edição, vamos falar deste e de outros assuntos. Acidente no cruzamento das ruas Guaporé e Pernambuco deixa uma pessoa ferida. A suspeita é que o motorista do carro não tenha respeitado o sinal do pare. Empresários de Botuporanga utilizam o Facebook para lucrar mais. Ferramenta ajuda na divulgação de promoções e até mesmo a conquistar novos clientes. Também vamos falar da homenagem que os alunos do Colégio Unifev prestaram para as mães. Emoção marcou o sábado delas. E ainda as informações da 16ª sessão da Câmara dos Vereadores. Eles estão reunidos neste momento e discutem projetos como licenciamento dos vendedores ambulantes. É agora. E a gente começa o TVU Jornal falando de mais um acidente de trânsito registrado aqui em Botuporanga. Desta vez no cruzamento das ruas Guaporé e Pernambuco. Nossa equipe de reportagem passou pelo local pouco depois da batida envolvendo esse carro e essa motocicleta. Segundo informações escolhidas pela nossa equipe, o automóvel teria avançado o pare. A motociclista foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros com ferimentos leves e encaminhada para o Hospital Unimed Casa de Saúde, onde foi medicada. E ainda falando de trânsito, quem passa pela zona norte de Botuporanga já pode utilizar a nova pista da Avenida Horácio dos Santos. A duplicação é um desejo antigo dos moradores e nós mostramos aqui várias vezes. A pista que era utilizada antes também passou por melhorias. Os trabalhos de recape e a duplicação da Avenida Horácio dos Santos, que fica na zona norte da cidade, foram concluídas na última sexta-feira. De acordo com o secretário de obras do município, a duplicação vai ajudar na melhoria do fluxo de veículos de quem passa pelo local, trazendo assim maior conforto aos motoristas. Nós tínhamos três áreas de contato centro-bairro, temos a programação da outra ponte da Avenida Mário Posbão, mas com essas três obras prontas, o trânsito vai fluir mais rapidamente, o pessoal vai ter um conforto maior no centro-bairro, bairro centro. Com esta obra aqui da Avenida Horácio dos Santos, a Prefeitura de Votoporanga já executou a melhoria de mais de 600 quarteirões da cidade, investimento de cerca de 10 milhões de reais. Para finalizar esta obra, falta apenas a substituição da antiga ponte, que vai ser construída ao lado da nova, ficando assim as duas no mesmo nível. Nós não recapiamos aqueles 30 metros para cima da ponte e 30 metros para lá da ponte, porque assim que as pré-moldadas ficarem prontas, aí tem a intervenção, porque tem que fazer as bases embaixo, e isso vai demandar aí uns 60 dias aproximadamente. Então, nesse período, o tráfego vai ser todo ele passado para a pista nova. E assim que ela estiver pronta aí, tranquilamente, o pessoal dos munícipes que usam aquela pista vão ter um conforto maior aí. O trabalho foi iniciado pela Zona Norte, contemplando os bairros Pozo Bom, Parque das Nações, Pró-Povo, Primeiro Distrito Industrial, entre outros. Também receberam benefício as ruas do Matarazzo, Sonho Meu, Jardim Orlando Mastrocola, Chácara Aviação, Paineiras, entre outros, pelas quatro regiões da cidade. E atenção estudantes, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem começaram hoje e vão até o dia 20. Este ano teve reajuste na taxa de inscrição, que foi para R$ 68,00. A nota do Enem pode ser usada na seleção para universidades públicas, bolsas do Prouni, seleção para o FIES e também para a matrícula na Unifev. Para participar, os candidatos devem acessar o site do Enem, que é enem.inep.gov.br. E ali preencher os dados que são solicitados, tendo em mãos RG e CPF. Além disso, os menores de idade que ainda não tiverem essa documentação deverão providenciá-los. Também será obrigatório informar o endereço de e-mail e o celular, o local onde farão a prova e a língua estrangeira do teste de linguagens, inglês ou espanhol. A taxa de inscrição custa R$ 68,00, R$ 5,00 a mais que a edição do Enem do ano passado. E dessa vez poderá ser paga em agências bancárias, casas lotéricas ou também agência dos Correios. As provas acontecerão nos dias 5 e 6 de novembro, as duas a partir da 1 e meia da tarde. Stephanie Barbará, para o TV O Jornal. Obrigado. Aqueles que irão concluir o ensino médio este ano e estiveram matriculados na rede pública de ensino, têm direito à isenção automática da taxa de inscrição. Já os que pertencerem a famílias de baixa renda, mas que não sejam concluintes de escola pública, poderão declarar carência para ser liberado da taxa. Durante o período de inscrição, o sistema avisará se o pedido foi aceito. Lembrando que a partir deste ano, os estudantes que conseguiram a isenção da taxa em 2015 e não compareceram à prova sem justificar a ausência, vão perder o direito de não pagar a inscrição. E neste momento está acontecendo a décima sessão da Câmara de Vereadores. Os parlamentares devem votar cinco projetos. Entre eles, o que é referente ao licenciamento dos vendedores ambulantes. Se ele for aprovado, esse procedimento será necessário apenas na solicitação inicial e no encerramento da permissão. Hoje é diferente. Esse licenciamento tem que ser renovado anualmente. Já os outros projetos tratam sobre a alteração do Código de Obras do município e de nomeação de ruas. Só lembrando que amanhã a TV Unifev transmite a sessão na íntegra a partir das sete e meia da noite. E agora vamos conferir as principais notícias do Noroeste Paulista com a estudante de jornalismo Yasmin Gutierrez. Boa noite. Uma mulher de 25 anos ficou presa nas ferragens depois de sofrer um acidente na rodovia Roberto Rollenberg, em Buritama, no domingo. Segundo a polícia, a suspeita é de que a motorista tenha tentado fazer uma ultrapassagem pelo acostamento e provocado o acidente. A vítima teve ferimentos leves e foi levada para o hospital da cidade. O motorista do caminhão e os outros quatro ocupantes do veículo não tiveram ferimentos graves. Dois meninos de 10 e 12 anos ficaram feridos após serem atingidos por um aparelho que provoca choques elétricos, na noite de domingo em Aracatuba. De acordo com a polícia, as crianças brincavam na rua e teriam assustado um gato, que estava embaixo do carro do suspeito, que teria aplicado o choque. O homem fugiu após a ação. Os meninos foram levados ao pronto-socorro, onde foram medicados e liberados. O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pelo 2º Distrito Policial de Aracatuba. Ainda em Aracatuba, uma mulher de 24 anos foi detida por passar trote na polícia militar na madrugada de hoje. Segundo a polícia, ela teria ligado para o centro de operações da polícia militar e disse que um homem estava esfaqueado em uma casa. Ao chegar à ocorrência, os policiais não encontraram o endereço nem a vítima, mas verificaram que a suspeita teria ligado da casa dela e, ao chegarem no local, ela teria tentado agredir os policiais e, por isso, foi algemada. A suspeita foi levada para a delegacia, onde foi ouvida, liberada e deve responder por comunicação falsa de crime e desacato. A Prefeitura de Jales vem executando um mutirão de limpeza nas ruas e avenidas dos bairros da cidade. As equipes de trabalho já começaram os serviços e estão realizando roçagem de ruas, barrição e recolhimento de resíduos e a desobstrução de bocas de lobo e galerias pluviais. A limpeza deve seguir um cronograma diário ao longo do ano, para que todos os bairros sejam beneficiados pelos serviços. Essas são as principais notícias da nossa região. Boa noite. Obrigado, Yasmin. E a partir de quarta-feira, servidores municipais de Votoporanga, segurados pelo Votoprévio Instituto de Previdência do Município, deverão comparecer ao órgão para atualizar os dados cadastrais em virtude do Censo Previdenciário. O Censo tem como objetivo garantir a tranquilidade na concessão de benefícios previdenciários aos servidores. A ação é obrigatória e prevista para todos os colaboradores da Prefeitura, Câmara, Saeva Ambiental e Votoprévio, que ocupam cargos efetivos ou são aposentados e pensionistas. E a seguir, vamos mostrar como foram as homenagens dos alunos do Colégio Unifev para as mães. E ainda você vai conhecer empresários votoporanguenses que encontraram no Facebook a chance de lucrar mais. Nesta edição, também vamos falar de esporte. O TV O Jornal volta já. Estamos de volta com o TV O Jornal. Ontem, comemoramos o Dia das Mães. Os alunos do Colégio Unifev homenagearam as mamães durante apresentações que eles prepararam com a ajuda dos professores. Aos poucos, a sala ficou lotada. Cerca de 160 pais aguardavam ansiosos a entrada das crianças. A homenagem do Dia das Mães começou com a apresentação da professora de música do colégio, que cantou uma canção de sua autoria. Aos poucos, as crianças do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental entraram em cena. Nas cores do arco-íris, cantaram e encantaram. E não ficou só nisso, não. As crianças entregaram às mães um mimo, esse aromatizador de ambiente, com uma frase de amor. O evento teve a fidelidade de homenagear as mães. Apesar do Dia das Mães ser todos os dias, mas como tem um dia específico para o que se fala, o Dia das Mães, então nós convidamos as mães. Mas foi muito gratificante porque os pais vieram. Então vieram os pais, os avós. E isso foi muito bom, superou as nossas expectativas. Depois da apresentação de música, as crianças brincaram com a equipe da tia Queca, enquanto os pais assistiam uma palestra sobre o papel da família na vida da criança. A ideia era falar da relação família e escola, do papel dos pais, enquanto educadores inatos que são, e depois falar da escola que vai dar continuidade para o trabalho dos pais em casa. Para encerrar, a diretora apresentou aos pais o local onde vai ser o Colégio Unifeve no próximo ano. A intenção da diretoria é uma estrutura altamente segura. Nós vamos ter um pátio separado, cercado, a entrada individualizada. Então a diretoria está pensando em tudo que possa dar segurança e credibilidade, né, do trabalho da própria diretoria, né, ao trazer crianças para cá. Mas vai dar tudo certinho, se Deus quiser. Os pais aprovaram a iniciativa de unir a educação e a família e agradeceram a homenagem do Dia das Mães. Eu gostei, achei muito interessante a palestra, a homenagem, as crianças saíram muito bem, então a gente fica lisonjeada por estar aqui. Achei que foi uma oportunidade bem bacana, né, as crianças com brilho nos olhos, mostraram a alegria que eles sentem receber a gente aqui na escola. E também gostei muito do momento da integração de todo mundo aqui, a palestra foi, me tocou, uma palestra bacana, bem bacana, então achei que foi muito positivo a iniciativa da Unifec. Belas e emocionantes apresentações, hein? E agora vamos falar de temperatura, porque os termômetros em Botuporanga e região voltaram a subir por volta das 3 horas da tarde, chegaram a registrar 33 graus, bem diferentes aí dos últimos dias, né? A umidade ficou em torno dos 50%. Devido ao avanço de uma frente fria na costa paulista, o clima promete mudar um pouco ao longo dos próximos dias em todo o estado de São Paulo. Na capital paulista, o céu fica encoberto de nuvens e pode chover principalmente à tarde e à noite. A mínima prevista é de 19 e a máxima pode alcançar os 27 graus. E parece que essa chuvinha da capital vai chegar na região noroeste paulista nesta terça-feira. Em São José do Rio Preto, o sol aparece entre algumas nuvens e há expectativa para a chuva. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 30 graus. E a chuva deve chegar também em Botuporanga e em toda a região. O sol também deve aparecer entre algumas nuvens e a previsão é de pancadas de chuvas rápidas durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 19 e a máxima de 32 graus. E esta é a previsão para esta terça-feira. Até mais! Obrigado, Nadia. Agora você vai conhecer empresários de Botuporanga que têm usado o Facebook para lucrar mais. Enquanto alguns usam apenas para o divertimento, tem gente que utiliza a maior plataforma social online do mundo para divulgar promoções, o que também pode atrair uma nova clientela. Neste exato momento, milhares de pessoas em todo o mundo estão conectadas na internet e muitas delas navegando no Facebook. Mais do que conhecer novas pessoas, conversar com amigos, o Face é hoje um grande aliado na divulgação de produtos e serviços. Muitas empresas estão utilizando este canal de comunicação não apenas para vender ou divulgar produtos, mas também para fazer promoções, como por exemplo, a realização de sorteios de brindes como este aqui. Neste restaurante são feitos três sorteios semanais e a divulgação pelo Facebook tem ajudado a aumentar o faturamento. É uma forma da pessoa vir até nós também, vir a conhecer o restaurante. Ela vem buscar o prêmio que ela ganhou e passa a conhecer o lugar também. Neire é dona de uma loja de roupas e acessórios femininos. É a primeira vez que ela faz um sorteio pela internet. Ela está surpresa com o número de visualizações e curtidas. Hoje a gente já está chegando a 100 mil visualizações, mais de 2 mil de compartilhamentos, né? E a gente pretende ultrapassar isso aí para a gente fazer outras vezes o sorteio, né? Colocar agora o dia dos namorados, a nossa próxima data. Para este consultor de marketing digital, a divulgação de produtos e serviços, bem como promoções e sorteios, é uma ferramenta importante, mas tem que ser bem elaborada. Quando você quer criar uma oferta, uma promoção, que você também intercale as postagens com conteúdo relevante. Eu vou dar um exemplo prático. Se você vende perfume, por exemplo, pelo Facebook, você pode fazer uma promoção, uma oferta de perfume, mas também intercalar as postagens com dicas de como usar um perfume de forma correta. Então isso faz com o quê? Com que a pessoa consiga ficar mais tempo seguindo essa empresa, porque os conteúdos relevantes fazem com que ela fique realmente sempre em contato e não só oferta. Porque a oferta, quando acaba, para onde nós vamos. Então o conteúdo mantém ela engajada com o teu produto ou serviço. A diretora de empreendedorismo do Facebook na América Latina, Camila Fusco, afirmou que em um ano o número de pequenas empresas com fanpage na rede social cresceu 50%. O número total passou de 2 milhões no ano passado para 3 milhões este ano. A diretora ainda afirmou que os anúncios e vendas dessas empresas via Facebook movimentaram cerca de 10 bilhões de dólares nesse período. Em parceria com o Sebrae, o Facebook criou um curso à distância para orientar os pequenos empresários. E as vendas da semana do Dia das Mães caíram 8,4% com relação ao ano passado e tiveram aí o pior desempenho desde o início da série do indicador Serasa Experian de atividade do comércio em 2003. O balanço foi divulgado hoje e, de acordo com a pesquisa, um dos motivos pode ser a queda do poder de compra dos brasileiros, tendo em vista a escalada do desemprego e a inflação ainda em patamar elevado. Além desses fatores, os economistas da Serasa destacam o crédito mais caro e escasso. E vamos para o intervalo. A seguir tem esporte aqui no TV O Jornal, onde os assuntos ao jore. Atletas de Votoporanga conquistaram ouro nos Jogos Regionais dos Idosos. A gente já volta. E Votoporanga mandou bem no atletismo durante a vigésima edição dos Jogos Regionais dos Idosos, o Jore, que acontece em Novo Horizonte. O município conquistou duas medalhas de ouro, garantindo classificação para os Jogos Abertos. A atleta Isabel Pereira dos Santos repetiu o feito do ano passado e subiu ao pódio mais uma vez pela categoria A, faixa etária de 60 a 64 anos. Na mesma categoria, Jorge Gomes, conhecido como Macaé, também ganhou ouro. Votoporanga fez mais uma campeã na sexta-feira. Jerusalina Cesário, que já estava pré-classificada devido ao desempenho no ano passado, venceu no xadrez. E agora nós vamos ter outros assuntos esportivos com o Jociano Garofolo. Boa noite a todo mundo que acompanha a segunda edição do TV O Jornal. Chegou o momento do nosso comentário esportivo, com os principais destaques aí do final de semana. Vamos começar falando, dando parabéns aos Santistas. O torcedor do Santos hoje está vivendo uma segunda-feira de glória, um dia especial. Santos campeão paulista de 2016, merecido. Gol do Ricardo Oliveira, aliás, Ricardo Oliveira decisivo aí, fez um golaço que deu o título ao Santos. Poderia ser até 2 a 0 essa vitória aí. Teve um gol muito mal anulado à equipe do Santos. O importante é que o Peixe conseguiu fazer aquilo que os três grandes aí da capital não fizeram, né? Que é vencer a equipe do Osasco Aldax, equipe que tem um toque de bola envolvente, joga um futebol habilidoso que mantém a posse de bola e o Santos, para conseguir vencer o Osasco Aldax, olha só, teve que jogar, como a gente costuma dizer, igual o time pequeno. O que seria isso? Jogou fechadinho, esperando apenas uma bola, um contra-ataque, deixou o outro time vir para cima e naquilo que o Santos é muito bom, que é a jogada de contra-ataque, o Ricardo Oliveira teve uma chance ali e não desperdiçou. Aí no finalzinho, no segundo tempo, faltou perna para a equipe do Osasco empatar, o Santos dominou ali a partida no finalzinho, sofreu sustos, levou bola na trave, mas nada que tirasse aí o brilho da vitória do Santos. Na Vila Belmiro, Santos encosta agora no Palmeiras aí em número de títulos estaduais, o líder ainda é o Corinthians, mas está aí o Santos, uma grande vitória, e parabéns aí, Santos campeão paulista de 2016. E quem também foi campeão na Série A2 foi o Santo André. E olha só, o Santo André não tomou conhecimento do estádio Maião lotado em Mirassol no último sábado à noite e conseguiu ali a taça do campeonato paulista da Série A2 na casa do Mirassol, o público enorme ali não tomou conhecimento, a equipe do ABC conhecida, tem o apelido até de Ramalhão, o jogo bem truncado entre as duas equipes ali. E no finalzinho do primeiro tempo aí saiu o gol do Santo André, o gol que acabou dando o título porque depois o Santo André marcou bastante, o gol foi do Dudu Vieira, fez o gol que valeu o título e a vaga à Copa do Brasil aí para o Santo André, Santo André que retorna à Copa do Brasil do ano que vem. E o Mirassol ficou aquele gostinho amargo na boca de não ter conseguido dentro de casa o título da Série A2, mas as duas equipes, lembrando que estão classificadas aí para a primeira divisão. A gente quando vê a final da Série A2, a fase decisiva da Série A2, a gente pensa na hora que a Votoporanguense poderia estar lá, ou um dia vai chegar a esse nível aí e é o que a gente espera. Então parabéns também para o Santo André, campeão paulista da Série A2 de 2016. Vamos falar de Votoporanguense, no sábado, 3 da tarde, lá em Araraquara, o time Sub-20, treinado pelo técnico Ailton, fez ali a sua estreia no Campeonato Paulista da primeira divisão e conseguiu um bom resultado. Jogou contra a Ferroviária, que sempre tem uma tradição nas categorias de base, sempre monta, consegue montar ali boas equipes. E o time do Cavinho conseguiu um empate um a um. O gol do Cave, marcado pelo Matheus, trouxe esse bom resultado, saiu atrás da Votoporanguense, conseguiu reagir. O técnico Ailton havia elencado aí vários problemas para essa partida de estreia, quatro lesões, não pôde contar com quatro jogadores titulares lesionados nesse jogo lá em Araraquara. E no fim das contas, esse empate um a um é um bom negócio, um bom resultado para a Votoporanguense. E agora, torcedor, anote aí na agenda, no próximo sábado, agora, dia 14, às 3 da tarde, na Arena Plínio Marim, com entrada franca, Votoporanguense e Fernandópolis Futebol Clube. Votoporanguense e FFC, é a estreia do time do Cavinho em casa, no Campeonato Paulista, da primeira divisão. Imagina só como é que vai estar de torcedor da Votoporanguense, lá na Arena, no sábado, em busca aí, o time do Ailton, da primeira vitória na competição. E antes da gente cerrar, aí a gente vai ver algumas imagens da partida mistosa, que aconteceu no último sábado, lá no Clube dos Quarenta, foi realizada aí no final de semana. Os meninos e as meninas da escolinha de futebol Garotos da Vila, eu falo meninas também porque tem mesmo duas meninas que fazem parte do time aí, a Carol e a Camila, empataram o jogo amistoso na categoria sub-8 contra a equipe de Macedônia. Também teve jogo em outra categoria também, o pessoal também mandou muito bem a escolinha aí dos Garotos da Vila, que o pessoal está representando o Votoporanguense, fazendo uma série de amistosos. Parabéns aí para todo mundo. A gente da TV Unifev segue acompanhando também o futebol de base. São essas as notícias. Final de semana muito movimentado, muito conteúdo, muita coisa, e é com você aí no estúdio. Muito obrigado, Oceano. E uma última informação antes de encerrarmos aí o TVU Jornal. Votoporanga, de acordo com a Secretaria da Saúde, tem o primeiro caso de zika confirmado. É uma mulher de 22 anos que contraiu a doença enquanto estava grávida. A neném já nasceu saudável, sem aí nenhum problema de saúde. Com isso, o que acontece? Exceto nas gestantes, os médicos agora podem confirmar os casos de zika por meio do exame clínico, ao avaliar os sintomas, que são febre baixa, dor ou inchaço nas articulações e também conjuntivite sem secreção ou coceiras. Outras informações sobre esse primeiro caso, a gente traz amanhã na primeira edição do TVU Jornal. E nós ficamos por aqui. Para você, uma ótima noite e uma excelente semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho